Você veio antes e depois saiu? Não. Não? Não. Deixa eu ver aqui, parece que você cedeu o prazo. Você recebeu 90 dias pra ficar no fundo? Ah, depois eu tive que renovar outra vez. Meu, eu ceguei aqui, eu acho que deu receita federal. Ou seja, segundo ele cedeu o prazo. E depois eu vou explicar melhor. Porque meu passaporte agora reteram. Caramba. Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou Batista Virada, pra quem não me conhece. E esse é mais um dia aqui no meu canal. Mais um dia não, mais um vídeo aqui no meu canal. Estava com saudade de fazer isso aí, então, porque acho que não tem o que eu não faço. Vou viajar pra Angola. Estou atrasado já. E daqui da minha casa até o aeroporto faz uma hora. Então já preparo aqui as minhas coisas. E vou viajar agora. Minhas coisas já estão aqui. Vou levar isso, a mala. Está muito pesado e o meu computador. Inclusive, eu não sei se lá no aeroporto, talvez vamos falar pra não levar tudo essa... Todas as coisas que eu estou a levar, mas são as minhas coisas. Eu não estou aí pra viver, mas eu tenho um péssimo hábito de viajar e querer levar tudo que eu tenho. Olha só, eu vou viajar. Eu vivi nessa casa durante quatro meses. Foram os piores quatro meses da minha vida. Esses seres humanos que viveram comigo, nem saudade estava sentindo. Olha, família, vou viajar. Para consideração, meu amor, é assim. Leva o cachorro. Não quer, né? Abomenizo. Leva. Não. Eu vou viajar agora. Já me despedi. E aí, Breninho, vai onde? Eu vou ver. O Breno está muito triste. Vou cober. Está triste, né? Eu estou, porque eu tive que sair da academia para vir trabalhar, para vir agitar a porra de um vídeo. Caralho, ele está falando da minha viagem. Ah, você vai viajar? Vou viajar. Vou viajar, valeu. O que você quer? Quer que eu chore na tampa? Ah, quero um beijinho. Uma hora, né? Daqui até lá. Uma hora. Caminho novo. Obrigado. Eu acho que esse caminho vai... Isso. Obrigado. Obrigado, Bob. Obrigado. Eita. Vamos para casa agora. Agora é dia de ir para casa. Então, meus filhos. Meu coração está triste. Porque eu não estou a acreditar que vou sair daqui. Nenhum ponto. Mas a Copa é aqui, então é difícil. O jogo é do Brasil amanhã já, hein? O jogo é amanhã. O que você acha? Como vai ser o jogo? Então, eu estou... Ah, meu. A Sérvia é um time fraco, né? É. Falou a voz da Sérvia. A Sérvia não. A Sérvia é um time fraco. Ah, os times fracos estão a surpreender, né? Até agora estão a surpreender. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma coisa. A última entrada que você deu foi em maio? Foi em maio? Maio. Foi a minha primeira vez. Você veio antes e depois saiu? Não. Não? Não. Deixa eu ver aqui. Parece que você recebeu o prazo. Você recebeu 90 dias para ficar no ponto. Ah, depois eu tive que renovar outra vez. Não, então aí você recebeu os 90 dias, você saiu e voltou de novo. Não, não. Não? Não. Renovei e acho que o prazo está para dia 25 ou 24. É, então lá. Deixa eu ver aqui, ó. Foi. É 5 de maio de 2022, né? Isso. Aqui te ouviu o prazo. Ah, prazo renovado. Meu, eu cheguei aqui e eu acho que deu receita federal. Ou seja, segundo ele cediu o prazo e depois eu vou explicar melhor. Porque meu passaporte agora reteram. Parabas. Aí só deu certo e alguém queria me deportar e agora tá me pedindo foto. Mais um ciclo sem ser. É, vou voltar para casa. Vou ir de beijo agora. Ai, já encerrado. Vixe. Olha só o seguinte, eu não vou mentir. Eu estou bem ansioso para chegar agora e tipo... Bem diferente. Ninguém sabe da minha casa, ninguém sabe que eu vou voltar. Vai ser uma surpresa, eu não sou para a pessoa da minha casa, mas também para minha... Para os meus amigos. Eles também não sabem que eu vou voltar hoje. Eu estou aí fazendo surpresa para todos eles. Procedendo com direito já, é수나 pra vidare a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.